E aí galera, beleza? Antes de o vídeo começar eu tenho uma dica incrível pra você que é fã do Steven Universo assim como eu. Já pensou em um lugar onde você possa compartilhar suas teorias, fanartes, escrever blogs, jogar quiz e interagir com milhões de outras pessoas que gostam de SEO assim como você? É, esse lugar existe. Eu estou falando do Steven Universo Amino. A Amino é uma rede social incrível pra você que adora alguma série, livro ou filme. E o mais incrível é que eles tem um lugar especialmente guardado para nós que somos fãs de Steven. O Steven Universo Amino. Sério, esse lugar é um paraíso pra os fãs da série. Como vocês já sabem, eu já estou nessa comunidade há bastante tempo interagindo com vocês, respondendo mensagens e vendo teorias que vocês me mandam por lá. Então, tá esperando o que cara? Lá é o lugar perfeito pra você conversar com outras pessoas e comigo sobre Steven Universo. E cara, eu vou fazer o seguinte. Lá no perfil do meu Amino vai ter um quiz sobre teorias pra vocês jogarem. E quem ficar no primeiro lugar da pontuação do quiz em uma semana, vai ter seu perfil divulgado aqui no próximo vídeo. Assim como eu fiz da última vez. Então eu quero ver todos vocês tentando jogar esse quiz, hein? O link pra você baixar o Amino de Steven Universo vai estar aí na descrição. Tem tanto pra Android quanto pra iOS. Então não perca tempo e baixe o Amino em seu celular. E que começa aí os jogos. Bom, agora voltando para a programação normal. Sejam muito bem-vindos ao Cometatum, um canal do YouTube focado em desenhos animados. Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai escrevendo no canal pra você não perder nenhum vídeo, cara. Eu até mudei o bordão um pouco hoje, você percebeu? E meus amigos, Steven Universo está nos surpreendendo cada vez mais nesse especial. Sério mesmo? White Pearl como Pink Pearl. Treta com a Blue e a Garnet mais uma vez. E fusão da frente de todo mundo. Das diamantes, da corte, da White Pearl aí. De todo mundo. Caramba, Rebeca, assim você vai nos matar do coração. E é incrível pensar que ainda vem muita coisa por aí. O Diamond's Day só está começando. Na verdade, a gente tá na metade. Mas tá só começando. E eu não sei vocês, mas pra mim, Together Alone foi um dos episódios mais tensos de Steven Universo que eu assisti até hoje. Foi tensão do começo ao fim. Quando nós pensávamos que as diamantes estavam mais de boas e tranquilas por causa da presença do Steven barra Pink lá em família. Elas voltam a nos dar pavor e medo em Together Alone. Sério, esse episódio vai ter muita coisa pra gente falar. E com certeza muitas teorias vão surgir por causa desse episódio. Principalmente por causa desse início que mostrou a White Pearl como Pink Pearl. Mano, meu Deus, o que é que tá acontecendo? São muitos mistérios para desvendar e muita teoria pra ser criada. E cara, eu quero muito mostrar as teorias que eu estou criando nesse especial. Assim que o Diamond's Day acabar, se eles não comprovarem ou destruírem as minhas teorias, eu prometo que trago pra vocês verem, tá ligado? Porque vai ser uma coisa que não é comprovada e eu tenho uma teoria pra tentar provar. E são teorias sobre outras coisas além do foco do Diamond's Day. Que é White Diamond, White Pearl e... Relações e criação de gems e tal. Tipo coisas esquecidas e objetos misteriosos. Mas vamos ter que esperar pra ver. E mano, a minha cabeça não para de funcionar. Assim que eu assisti Together Alone, eu não paro de pensar que a White literalmente está controlando e vendo tudo que a White Pearl está vendo. Vendo tudo que a White Pearl está vendo. Esse roteiro não tá legal hoje. Sério mesmo, pra mim não resta dúvida. Eu vou comentar melhor sobre essa teoria no decorrer do vídeo, beleza? Então cara, se prepara que você vai descobrir muitas curiosidades, segredos e teorias de Together Alone nesse vídeo. Então sem mais enrolação, vamos começar! Tchau! 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 E cara, esse é o segundo vídeo que eu estou postando com teorias e segredos dos episódios do Diamond's Day. Então se você não viu o anterior ou os outros vídeos, não sei né, vai que você tá vendo esse vídeo no futuro, sei lá. Então eu vou deixar aí no card uma playlist de vídeos sobre o especial que eu estou postando. Passa lá e vê o vídeo anterior porque tá show de bola. Mas enfim, logo no início do episódio já é jogado na nossa cara o maior mistério do episódio e se brincar de todo o Diamond's Day. Mas antes de falar sobre isso, um rápido destaque para o nome do episódio. Que é uma referência ao título do episódio Alone Together. Que pra quem não lembra é o episódio que o Steven se funda com a Connie pela primeira vez. Um episódio bem importante para os dois. Só que dessa vez as palavras foram invertidas. Alone Together virou Together Alone. Um detalhe aí bem interessante, já que nos dois episódios a Stivone aparece. E vamos lá, logo quando a câmera mostra o cenário de Homeworld, nós já percebemos que tem algo diferente. Todas as naves de cada diamante estão estacionadas em seus lugares, incluindo a da diamante amarelo e azul. Isso mostrando que essa cena de algum modo se passa em outro período, em um período diferente do episódio anterior. Porque se você não lembra, a Yellow e a Blue destruíram as suas naves na luta contra o Cluster no episódio Reunidos. Antes de voltarem pra Homeworld. Tá aí um detalhe sutil do episódio que muita gente deixou passar. E quando a câmera corta para o Palácio da Pink, nós vemos o Steven com a mesma roupa do episódio anterior, fazendo um malabarismo com bolhas. E os objetos que estão embolhados, são coisas que pertencem ao Steven. Não necessariamente coisas que ele já embolhou no passado, mas objetos que pertencem a ele. Como o Clele, que pelo que eu sei até hoje ele nunca foi embolhado. E o MC Barber, que pelo que nós sabemos também nunca foi embolhado. Diferente daquele saco de salgadinhos, que todos nós conhecemos desde a primeira temporada, que é o salgadinho preferido da Centípoda. E o Steven está fazendo um malabarismo para a... White Pearl? Sim, sem dúvidas é a mesma pérola que pertence a White Diamond. Mas de uma forma diferente, ela está menos macabra e mais divertida do que o costume. Além de suas cores também estarem diferentes, como se ela pertencesse a Pink Diamond. Hum, interessante. Meio que a gente já suspeitava disso, né? Que a White Pearl na verdade era a Pink Pearl. Mas muita gente tinha dúvida em relação a isso por causa da nossa pérola. Cara, olha só, eu vou dar uma dica para vocês. Vejam esse vídeo aí de quem é a verdadeira dona da pérola. Nessa teoria, eu falo de umas coisas que está tudo meio que se tornando realidade. Uma coisa ou outra que está errada. Mas lá você consegue ver que, na verdade, a pérola não é diretamente da Pink Diamond. Vai lá que eu acho que você vai gostar desse vídeo. De repente, a Yellow chega com seu pescoço de girafa no tamanho normal. Todo mundo sabe que ela tem esse tamanho mesmo de pescoço. E vê que o Steven está graciosamente se arrumando. E a pérola, que eu vou chamar de Pink Pearl, está o ajudando. A Yellow fica feliz com isso, porque provavelmente ela estava lá para reclamar que ele estava brincando e se divertindo ou algo do tipo. Sei lá, fazendo coisas que não é da ética das diamantes. E aí ela sai da sala. O Steven brinca e ri um pouco da Yellow junto com a Pink Pearl. E ele começa a tossir. Quando o Steven olha para sua mão, um tufo de cabelo saiu quando ele tossiu. E o impressionante é que são os cachos de sua mãe. Enquanto isso, a pérola começa a se afastar do Steven. E a White Diamond surge no meio da escuridão. Enquanto o Steven vomita mais cabelos de sua mãe. Como se ela estivesse querendo sair de dentro dele. E assim ele acorda. Tudo não passou de um sonho. E não precisa ser nenhum expert para saber que grande parte desse sonho realmente aconteceu em algum momento do passado. E o que nós vimos provavelmente são as memórias da Pink Diamond. Assim como aconteceu com a Stivone lá em Jungle Moon. Ela viu as memórias da Pink Diamond. E o interessante é que tanto lá em Jungle Moon quanto agora. As memórias que o Steven barra Stivone viram. São respectivas aos lugares que eles estão. E eu enfatizei isso bem lá no passado. Em um vídeo que eu comentei Jungle Moon. Dá uma olhada lá que eu acho que você também vai gostar desse vídeo. Eu falei que o lugar poderia influenciar nas memórias que o Steven está vendo. Então olha só que interessante. Aquilo que eu falei realmente faz algum sentido. O Steven começa a enxergar as memórias de sua mãe. No respectivo lugar que ele se encontra. Muito interessante isso. Eu não entrei muito em detalhes sobre como isso acontece. Mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá? É um pouco complexo. Acho que daria um vídeo legal. E o interessante desse sonho, ou memória, é que algumas coisas que estão distorcidas podem até ter significados. Como o pescoço grande da Yellow. Pode ser que ele represente o jeito que a Pink a via como motivo de piada. Não literalmente. Ela não ia ver ela assim, né? Ah, enfim. A Yellow é uma pescoçuda mesmo. E cara, tem duas coisas importantes que eu queria destacar nessa parte do episódio. Primeiro, obviamente essa pérola que nós vimos é a White Pearl. Então aconteceu alguma coisa com ela para ela ter ficado como nós a conhecemos hoje. E além de sua aparência ter sido mudada completamente, a sua voz também mudou. Isso aí é uma coisa muito importante. Para quem não sabe, quem faz a voz da White Pearl é a mesma atriz que faz a White Diamond. Mas nessa cena, a White Pearl, quando supostamente era da Pink Diamond, tem uma voz normal como as outras pérolas. Porque para quem não sabe, todas as pérolas até o momento, com exceção da White Pearl, possuem vozes feitas pela mesma atriz. Então cara, assim como eu disse no vídeo da White Diamond, da teoria da White Diamond. Muito provavelmente a Diamante Branca está controlando de diversos sentidos a White Pearl. Cara, tem muitos argumentos nesse vídeo para essa teoria. Mas resumindo, a White teria um poder semelhante ao do Steven de entrar no corpo de outros seres vivos. Como ele já fez com o Lars e com o Steven Melancia. E calma que ainda não acabou. Ainda tem outros argumentos que eu vou mostrar à medida que a gente for analisando o episódio. Quando o Steven acorda, um Pebble está em cima dele e ressalta o fato dele voltar a se mexer. Faz muito sentido até, né? Já que os Pebbles nunca deveriam, pelo menos, ter visto alguém dormindo. Não sabem como funciona e tal. E além disso, nós vemos que a Connie também estava dormindo nesse tempo. E que as Jans passaram a noite, ou melhor, enquanto o Steven dormia, né? Já que a gente não sabe se existe ciclo de dia e noite em Homeworld. No episódio, elas pediram para os Pebbles construírem uma réplica de sua casa no quarto da Pink para se sentirem mais à vontade com o ambiente. E olha esse Pebble vagabundo com o celular do Steven aí, cara. Mano, tá desde o episódio passado, mas vai ser interessante a gente acompanhar a vida desse Pebble com o celular do Steven nos próximos episódios. Na verdade, talvez ele até seja importante, mas eu vou falar melhor lá para o final do vídeo. Sério mesmo, o cara tá nem aí para a vida com esse celular. Continuando, mais à frente no episódio, quando o Steven vai consultar as diamantes sobre o baile, nós descobrimos que a Era 3 está prestes a começar. Indicando que realmente a contagem das eras gira em torno das diamantes. A Era 2 começou quando a Pink supostamente foi morta, e a Era 3 está prestes a começar graças ao Steven. E sim, eles vão dar uma festa indicando o início da nova era. Cara, isso me preocupa um pouco, na verdade. Será que as diamantes sabem que o Steven vai voltar para a Terra logo? Tipo, que ele não vai ficar lá permanentemente? Mano, como é que vai ser isso? Isso aí é muito curioso. Mas o que é que deu início à Era 1, cara? Isso aí ainda é um pouco de mistério. Será que foi o nascimento da Pink? Será que é desde o início da história de M? Será que existiram eras antes da Era 1? Sei lá, com outros nomes? Sei lá, sem numeração? Algo do tipo? O que vocês acham aí? Botem aí nos comentários. Um detalhe dessa cena é que quando o Steven vai agradecer a Yellow e a Blue por terem permitido a festa, ele faz uma daquelas saudações de general, tá ligado? Para a Yellow. Olha só que fofinho. Mano, o Steven é muito fofo, na moral. E as diamantes, além de concordarem com a realização do baile, elas concedem ao Steven suas pérolas para ajudarem no desenvolvimento do baile. E sério, eu tô gostando muito da participação da Yellow e Blue Pro nos episódios. No último episódio, a Blue Pro disse bem-vindo para a Pérola, cara. Eu já achei isso muito legal. E agora teve uma cena inteira com ela, véi. Elas são bem divertidas e interessantes perto do Steven. É realmente muito interessante conhecer um pouco mais delas. E até elas estão se descobrindo perto do Steven. Quando o Steven fala do que é diversão para as pérolas, e pergunta a elas o que elas gostam de fazer, elas revelam ter alguns hobbies e até se mostrarem mais divertidas do que o normal. A Blue Pro gosta de desenhar, enquanto a Yellow Pro descobriu que adora ser pose para os desenhos da Blue Pro. Mas infelizmente, foi aí que começou o terror do episódio. Quando a Yellow e a Blue Pro finalmente começam a se divertir com os outros, sério mesmo, tava muito legal isso. A Diamante Azul chega e acaba com a diversão das pérolas, e ainda menospreza bastante os amigos do Steven. Não permitindo eles de ir pra festa, mas o Steven dá o seu jeitinho de Steven e consegue convencer a Blue de levar todo mundo pro baile. Mesmo de formas desconfortáveis. A pérola vai como serva do Steven, a Connie vai como mascote ou um pet. A Amethystia tem que usar realçadores de membros, e a Garnet, bom, ela tem que se separar. E cara, uma coisa muito interessante dessa discussão, é a Blue questionando o nome da Garnet. Pra quem não sabe, já foi confirmado há um tempo que os tipos de Garnet, lá em Homeworld, tem uma alta posição na corte. Em Safety Light, nós vemos um tipo de Garnet, a Resonite, que meu amigo, se esnova mais do que tudo no jogo. Inclusive, a Blue citou isso na conversa, ela fala, ah, você que se considera uma Garnet vai ficar aonde? Entre as Resonites? Entre as Pyropes? Todos esses são tipos de Garnets. E como eu falei, ela nunca aceitaria que uma fusão que se considera uma Garnet, ficar no meio delas. E finalmente chegou a hora do baile. Eu não esperava ir lá acontecer logo nesse episódio, mas ok, né? Isso significa que vai ter mais coisas além disso nos outros episódios, vai sobrar mais espaço nos próximos episódios. E no baile, nós vemos um tipo de gem que toca a música e controla as luzes de lugar ou algo do tipo. Mas um daqueles objetos vivos que eu falei no vídeo anterior. E... Que? O que são essas mãos, cara? Tinha que ter isso mesmo, tipo, bem ali, tá ligado? Sei lá, eu achei isso meio estranho. Eu juro pra você que essas mãos aí não combinam muito. Enfim, quando a música começa a tocar, algumas gems chegam para cumprimentar a sua diamante, que no caso é o Steven. E elas são um tipo de gem com um vestido de engrenagem, ou sei lá. Assim que elas bajulam o Steven barra pink, elas saem e outras gems idênticas às anteriores aparecem para fazer exatamente a mesma coisa das gems que apareceram antes. E cara, se eu fosse juntar, eu acho que é pra isso mesmo que essas gems servem. Pra bajular e dançar de uma forma sincronizada, como engrenagens para as suas diamantes. Assim como nós vemos mais na frente no episódio, quando elas começam a dançar. É, não sei. Talvez elas só sirvam pra isso mesmo, tá ligado? Ser da corte de sua diamante. Eu até pensei que esse vestido de engrenagem que é usado na dança, poderia ser algum tipo de roupa de baile de homeworld, que as gems poderiam mudar a sua forma, e conseguirem dançar de uma forma sincronizada e bonitinha. Mas isso não faz muito sentido, porque se nós olharmos direito, tem algumas gems que não estão usando essas engrenagens como vestidos. Então meu palpite ainda é o mesmo, só servem pra dançar. E é então chegar a Metischa com os realçadores de membros idênticos aos da Peridot, e ela chega pra saudar a sua diamante. E cara, aparentemente das Crystal Gems, a Metischa é a única que realmente pertenceu à Pink Diamond, da sua corte. Já que ela foi criada na Terra, e aparentemente a Pérola não é exatamente como nós pensávamos. A Pérola parecia ser da Pink, mas pelo visto ela não é. Depois das Rubens e Safira se apresentarem para a sua diamante, e olha só, aparentemente elas andam juntas mesmo. Sempre Rubis do lado de Safiras. Só não entendi por que a nossa Rubi não ficou do lado da nossa Safira, né? Que estranho isso aí, ela ficou do lado dessasinha, né? Segurando vela. Finalmente chega o momento das diamantes entrarem no baile. Primeiro, Yellow Diamond, que foi apresentada por sua Pérola, que inclusive chamou a sua diamante de assustadora bem rapidinho. Algumas Aquamarines levantam as cortinas que escondiam a diamante amarelo, e ela vai até o seu trono. Em seguida, Blue Pearl faz a mesma coisa, e apresenta sua diamante que vai até o seu trono. Um detalhe muito interessante sobre essa entrada delas, é que elas fazem as mesmas poses que representam elas nos murais das bases lunares. Olha só isso aí, a Blue entra desse jeito e o mural é desse jeito, tá ligado? Do mesmo jeito com a Yellow. Outro detalhe aí muito sutil que também é muito interessante. E logo depois, chega o grande momento. As luzes se apagam, a música para, a White Pearl aparece, e diz... É, pois é. Nós fomos enganados direitinho, não é mesmo? Mas a White Pearl vai ficar no lugar da sua diamante durante o baile, observando tudo. E cara, isso é bem tenso na real. A White Pearl é realmente apavorosa e assustadora. Ela fica só naquela pose dela, sorrindo pras pessoas, muito estranha. E mano, imagina se na verdade, a White estava presente, olhando todo mundo, através dos olhos da White Pearl. A gente já vem falando disso há algum tempo aqui no canal, eu recomendo você assistir os vídeos antigos para ficar mais por dentro. Mas cara, essa voz e esse jeito sem alma, digamos assim, que a White Pearl tem, é realmente muito suspeito. Eu acho que o que mais me convence disso, é a voz dela ser a mesma da White. Isso nessa forma, porque antigamente ela tinha uma voz de uma pérola normal. Então, será mesmo que ela está sendo controlada? Será que a White fingiu não estar presente para poder ver e observar o que acontece sem a sua presença? E por isso ela estaria no corpo da pérola, que até ficou desapontada aquela hora, quando o Steven e a Kone começam a dançar. Me diga aí o que vocês acham nos comentários. E o Steven obviamente fica triste com tudo isso, e a Kone tenta reconfortá-lo, pedindo para eles dançarem juntos. Nesse momento eu já dava tipo, oh, não, não, isso vai dar muito mal. A Kone vai com o Steven para a multidão, e eles começam a dançar. Assim que eles começam, a White Pearl muda sua feição. Ela fica triste. E com a dança do Steven e da Kone, os dois se fundem, formando a Stivone com a roupa da Pink Diamond. Oh! A multidão fica surpresa, e a Yellow se revolta com a situação. E logo, o Steven e a Kone percebem que estão fundidos, e que isso não é nada bom. Blue Diamond ordena que elas se separem, mas a Ruby e a Safira, oh, eles não deixam não. Acabam se empolgando e se fundindo lá, e a Garnet é formada. E aí começa uma revolução. A Pérola se ajuda com a Metista, e forma a Opal, e... hum... duas Gems aleatórias se fundem. Cara, até a Garnet achou isso meio do nada. Mas aparentemente, ela ficou feliz ao ver que outras Gems também se fundiam, e se amavam. Vendo a cena, eu só pensei, caramba, as outras Gems vão começar a se fundir, e vai ter um monte de fusão agora, e vai ter muita, muita, muita revolução e treta, mas eu estava enganado. Aí ela acabou com a festa. Ela pufa a fusão dessas duas Jades, sim, elas são Jades, seguidos da Opal e da Garnet. E cara, isso me preocupa. Pra quem não sabe, no novo bingo da Cartoon Network de Estiver o Universo, está escrito que uma Gems vai ser estilhaçada. Mano, isso tá ficando tenso. Não importa quem seja, vai ser triste de qualquer forma. Até se foi uma das Jades, que nem nós conhecemos direito, mas já transmitiu uma certa emoção, ao se fundir na frente de todos. Sério, quando a Yellow pufou a fusão delas, cara, foi de estilhaçar o coração. Estilhaçar o coração? Pera. Estilhaçar o coração. Hum. 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 E então, a Yellow leva a Stivone, que não foi atingida por um raio, pra gente ver o que acontecia, porque é uma curiosidade minha, saber o que acontece quando a Stivone é desestabilizada desse jeito. A Yellow leva para uma espécie de prisão, ou um canto que a Pink fica de castigo, não sei. Que nós já sabemos que é um tipo de torre, por causa da prévia do próximo episódio. E cara, agora sim as coisas vão esquentar. E umas observações. A Connie mencionou o celular dela na prévia. Por mais que não tenha sinal em Homeworld, será que ela vai conseguir falar com o Pebble, que tá com o celular do Steven? Mano, ia ser bem interessante isso. E um pouco impossível também, mas vamos ver o que vai acontecer. E aparentemente, o Steven vai usar aqueles poderes astrais, como foi lá em Reunidos. Mano, vai ser muito legal. Os próximos episódios, vão ser insanos. Galera, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas ideias, que eu passei pra vocês nesse vídeo. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou o canal, que esperou lançar vídeo, nesse ano de 2018. A gente já tá em 2019, mas eu resolvi agradecer, um pouco atrasado, por todo esse ano que a gente passou. Infelizmente, eu não pude cumprir as metas que eu queria. Isso é bem normal em época de ano novo, né? Mas, nesse ano nós estamos aí, e vamos atingir 100 mil inscritos. Cara, se você não é inscrito no canal, e gostou do conteúdo, se inscreve, tá? Acompanha o conteúdo do canal, porque a gente se esforça bastante pra fazer esses vídeos. Tem muita teoria legal. Eu não tô postando muita teoria, por causa dos episódios novos, mas tem muita teoria interessante, que vocês gostam bastante. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal, se você não for inscrito, vamos lá. Vamos bater 100 mil inscritos esse ano. Bora, bora, bora se esforçar pra bater. Me siga no Mino e no Instagram, pra me acompanhar fora do YouTube. E eu acho que eu fico por aqui. A gente se vê no próximo episódio, no próximo vídeo, que lançar sobre o próximo episódio, que vai ser escapismo, mano. O próximo episódio vai ser épico. E cara, se você tá procurando um lugar pra assistir os episódios o mais rápido possível, legendado, eu recomendo pra vocês o site Steven Universo Português. Sério, os caras tem um trabalho incrível, eles sempre vêm atualizando as legendas. É onde eu assisto o legendado quando estreia. Então, eu vou deixar aí na descrição e nos comentários pra vocês passarem lá. Enfim, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!